Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, eis-me aqui, faça sem mim vossa vontade. No meu Senhor eu esperei, e sobre mim se inclinou. Ele ouviu o meu clamor, e da morte me livrou. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, eis-me aqui, faça sem mim vossa vontade. Amém.